Ele aparece sempre no fim de cada jogo. Persegue-me. Atormenta-me. Mesmo que tenha arrebentado com o marcador, ele tem sempre algo a dizer. É muito chato. Quem não cheguei àquele passo, ou não controlei a bola, todos os livros têm de dar golo. Sou o frase favorito. Se achas que já és perfeito, é que tu nunca vais ser. E continuo, continuo, e continuo, todo o santo dia, sete dias por semana. Mas sabes que mais? Eu adoro este gajo. Tchau, tchau.